O Vinho O Vinho Se o barco é o rei do vinho Dizemos nós já com ela Venha lá com o vinho Do pinto cá do pau dela Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Quando se está a beber Daquela boa tomada Acontece-nos dizer Venha mais meia ganada Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Quer seja do branco ao tiro Cheio Tomado no ouro vermelho É o grande prazer que eu sinto Bebendo um pouco ao vinho Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Eu não sei que graça tem Uma garrafa sem vinho Uma garrafa sem vinho Uma cama sem mulher E um jantar sem dois filhos Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu dormia A vida pra mim falava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava A coisa que eu mais amava Enquanto eu via a vida pra mim Olá! Era o vinho que eu mais amava Enquanto eu via a vida pra mim Era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais amava Enquanto eu via a vida pra mim Era o vinho, era a coisa que eu mais amava Enquanto eu via a vida pra mim